Limite para habilitação de crédito trabalhista engloba valor pago antes da decretação da falência. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, a credora pleiteou a habilitação de crédito consubstanciado em sentença da Justiça do Trabalho na ação de falência da sociedade. Previamente a tal requerimento, houve a satisfação de parte do crédito, enquanto estava em curso a liquidação extrajudicial da devedora. Em razão disso, o Tribunal de Justiça do Ceará entendeu que somente deveria ser habilitado como preferencial o montante que, incluindo a quantia já recebida por ela no âmbito da Justiça do Trabalho, perfizesse o equivalente a 150 salários mínimos. O que excedesse tal patamar seria lançado na classe dos quirografários. No recurso especial ao STJ, a credora argumentou que os valores recebidos antes da decretação da quebra de uma sociedade financeira não poderiam ser subtraídos do máximo legal para fins de habilitação na classe trabalhista. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial da credora. A relatora ministra Nancy Andrigue destacou que não há como admitir que a credora, após ter percebido no curso da liquidação extrajudicial crédito trabalhista no montante equivalente a 150 salários mínimos, possa se valer da preferência legal prevista na lei de falência para habilitar nessa mesma classe o crédito excedente. A ministra ressaltou ainda que o crédito excedente devido à credora deverá ser habilitado como quirografário, não havendo nenhuma subtração do direito de receber os valores a que faz jus, os quais não deixarão de existir nem se tornarão inexigíveis, apenas perderão o caráter preferencial. Legenda por Sônia Ruberti